Eu sabia que uma hora você ia aparecer. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura promete fazer jus ao seu nome e ser um filme muito louco mesmo. Porque segundo as notícias que estão saindo aí, o filme deve fazer conexões com várias outras versões de personagens aí e vários filmes antigos da Marvel de antes do universo cinematográfico da Marvel existir. Tudo a partir de regravações inspiradas pelo que aconteceu em Homem-Aranha em Loki. O que levam as cenas com o Senhor Fantástico, com o Deadpool e com um novo Homem de Ferro. Como assim? Vamos falar disso tudo que eu sei que tá confuso, mas vai tudo fazer sentido nesse vídeo aqui. Vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e vamos falar sobre Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Esse que é o próximo filme mais aguardado da Marvel Studios. Segundo Hit Vision, que é a coluna do The Hollywood Reporter, rolaram regravações para esse filme que foram muito incentivadas por causa do multiverso que foi explorado em Loki e Homem-Aranha sem volta para casa. As regravações, segundo The Hollywood Reporter, terminaram na segunda metade de dezembro de 2021. Então, os efeitos especiais dessas regravações já estão sendo trabalhados agora, nesse exato momento. E segundo eles, o grande lance foi que a produção de Doutor Estranho 2 e a Marvel ficou muito empolgada com o lance de ver diferentes versões de personagens interagindo que foi o que aconteceu em Loki e em Homem-Aranha sem volta para casa e quer mais disso em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Vale dizer que aquilo que nós vimos no teaser de Doutor Estranho 2 que nos mostrou que o filme já teria mais de uma versão de Doutor Estranho e provavelmente mais de uma versão de Feitzer Escarlate também. Isso aí é só a ponta do iceberg. Essas regravações adicionariam mais coisas além disso ainda. Mais variantes, mais versões alternativas. Segundo a fonte do The Hollywood Reporter, eles decidiram se divertir mais com o multiverso e incluir mais participações especiais e fazer mais introduções de personagens. Isso aí já é empolgante pra caramba, você já pode imaginar. Pô, introdução de personagens? Que personagens a Marvel tá pra introduzir aí? De cara a gente já pode imaginar X-Men, os mutantes, e o Quarteto Fantástico. E de fato, Quarteto Fantástico, ou pelo menos um dos membros do Quarteto Fantástico, já deve ser introduzido em Doutor Estranho 2, vamos comentar sobre ele daqui a pouquinho. E os X-Men também. Várias informações de Doutor Estranho 2 indicam que o Professor Xavier deve aparecer como um membro dos Illuminati no filme, eu já comentei sobre isso em outros vídeos antigos aqui sobre Doutor Estranho 2 e Multiverso da Loucura, mas eu vou comentar mais ainda sobre isso quando eu falar sobre roteiros recentes vazados desse filme, que estão de explodir a cabeça. Então já te convido a se inscrever no canal caso você seja novo por aqui, que vai valer a pena demais. Quando eu fizer esse vídeo, eu adoraria ter a sua companhia, é só clicar em se inscrever, ativar as notificações pra não perder esse vídeo quando sair. E muito obrigado pra você que já faz parte da família Loucure. Então, enfim, se Doutor Estranho já é um filme que iria ser louco, vai ficar mais louco ainda depois dessas regravações. E vale dizer que não necessariamente essas regravações vão adicionar conexões com a série do Loki e com o filme do Homem-Aranha sem volta pra casa. Ou seja, vai adicionar participações do Homem-Aranha ou do Loki, ou de personagens da série do Loki. A série do Loki e o filme do Homem-Aranha só foram a inspiração pra essas regravações. Só foram um incentivo. Mas também não descarta a possibilidade, porque existem rumores de que a Sony, lógico, depois do grande sucesso de Sem Volta Pra Casa, quer vários projetos envolvendo o Andrew Garfield e o Tobey Maguire. Lógico, a gente já tá conversando sobre isso aqui em vários vídeos, quem acompanha o canal já sabe. Mas aparentemente a Sony também tá querendo um projeto com a Aranha Fantasma ou a Aranha Gwen, que é a Gwen Stacy com poderes do Homem-Aranha. Ou com poderes de aranha, melhor falando. Inclusive, a My Time to Shine Hello, que é uma insider, uma informante, que acerta muitas informações, ou seja, ela de fato tem fontes confiáveis dentro da indústria. Ela confirmou que isso é verdade, ou seja, a Sony de fato tem interesse de trazer a Emma Stone de volta como uma versão alternativa da Gwen Stacy pra viver a Aranha Fantasma. E aí eu aproveitei esse vídeo pra trazer essa informação porque eu só queria juntar os pontos, olha só. Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura é dirigido por Sam Raimi, que é o mesmo diretor da trilogia clássica do Homem-Aranha com o Tobey Maguire. Ou seja, já é o diretor de uma trilogia de filmes do Teioso. Será que se quisesse trazer uma versão alternativa de Homem-Aranha pro universo cinematográfico da Marvel, Doutor Estranho 2 não seria uma oportunidade perfeita? Olha aí, tô jogando, aí é só especulação minha, tá? Aí sou só eu falando. Lógico, Sam Raimi dirigindo Doutor Estranho 2 também é uma fonte de especulação também de que o Tobey Maguire possa fazer uma participação especial nesse filme também, mas não passa de especulação também. O que você acha disso? Eu acho que seria maravilhoso. Mas vamos voltar para os rumores aqui, vamos falar sobre O Senhor Fantástico. As informações sobre O Senhor Fantástico são uma confusão. O filme do Quarteto Fantástico foi confirmado pela Marvel Studios, inclusive vai ser dirigido pelo John Watts, que é o mesmo diretor que dirigiu os filmes do Homem-Aranha do Tom Holland. Mas aparentemente, antes do filme do Quarteto Fantástico, um dos membros da equipe, pelo menos o Reed Richards, O Senhor Fantástico, vai aparecer em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Só que inicialmente como uma variante, ou seja, como uma versão alternativa do Multiverso. Segundo a My Time to Shine, Hello, nas regravações que rolaram, O Senhor Fantástico foi introduzido como um dos membros dos Illuminati, como realmente O Senhor Fantástico é nos quadrinhos. E deixa eu dar um contexto aqui dos quadrinhos, tá? O que são os Illuminati nos quadrinhos? Peraí, o que são os Illuminati no mundo real, tá? No mundo real, os Illuminati são um grupo aí de teoria da conspiração, tá? A teoria da conspiração diz que os Illuminati são um grupo de pessoas mega poderosas que controlam o mundo secretamente. Nos quadrinhos da Marvel, os Illuminati são de fato os seres mais poderosos da Terra que tomam as decisões mais importantes do planeta secretamente. E nos Illuminati estão o Homem de Ferro, o Pantera Negra, o Professor Xavier, o Senhor Fantástico, o Namor, pessoas importantíssimas que tomam decisões que vão afetar o mundo inteiro. E aparentemente, em Doutor Estranho 2, no Multiverso da Loucura, esse grupo, os Illuminati, vai servir como uma espécie de grupo assim, formado por seres poderosos em uma realidade alternativa que vai tomar decisões, que vai controlar o Multiverso, ou pelo menos uma parte do Multiverso. Pelo menos é isso que está dando para especular do que a gente está aprendendo, do que está vazando aí, né, do filme Doutor Estranho 2, no Multiverso da Loucura. Então faz todo sentido o Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico, integrar os Illuminati no filme Doutor Estranho 2, assim como ele integra os Illuminati nos quadrinhos da Marvel também. Agora, a confusão começa em relação ao ator que iria interpretar o Senhor Fantástico no filme do Doutor Estranho. Rumores diziam que o Jung Ruff é difícil falar o nome desse cara, viu? Ele retornaria como Senhor Fantástico, ele é o ator que interpretou o Reed Richards lá naqueles filmes antigos lá. Lá na época em que o Chris Evans era o Tocha Humana e não o Capitão América. Inclusive, seria muito legal o Chris Evans voltar a aparecer como o Tocha Humana no filme do Doutor Estranho, hein? Só para fazer uma participação especialzinha, engraçada, seria muito legal. Só que agora estão dizendo que não vai ser o Griffith que vai voltar, mas sim o John Krasinski que vai aparecer como o Reed Richards. Daí o John Krasinski vai viver uma versão alternativa, uma variante do Reed nos Illuminati e depois no filme do Quarteto Fantástico ele vai viver a versão principal do Reed nos cinemas. Ou seja, o John Krasinski iria chegar para ser o novo Reed Richards para valer nos cinemas. Pelo menos isso se os rumores se confirmarem. O site The Illuminerd publicou uma matéria lá dizendo que ouviu das fontes deles essa história toda, mas mesmo eles não colocaram todas as fichas nessa história de variante e de que o John Krasinski iria ficar para o futuro da Marvel. Eles só disseram que sabiam que o John Krasinski gravou cenas para Doutor Estranho 2. E de fato já faz muito, mas muito tempo que os fãs especulam, querem, clamam que o John Krasinski seja escalado como Reed Richards para os cinemas. Tem até um monte de arte de fã colocando o John Krasinski como o Senhor Fantástico e tal, e ele fica maneiríssimo como o Senhor Fantástico. Teve um artista da Marvel que até já desenhou o Senhor Fantástico com o rosto do John Krasinski e ficou maravilhoso. Até porque a esposa do John Krasinski a Emily Blunt ela parece demais com a Sue Storm também que seria a Mulher Invisível. Então é um casal na vida real que seria um casal na ficção perfeito também. E daí as coisas se encaixam, sabe? Um rumor que se casa no outro e meio que vai confirmando outro rumor porque antes dessa história toda do John Krasinski sair vazou uma informação no 4chan que como a gente sabe não é nada, nada confiável mas às vezes postam uma coisa que acaba sendo confirmada lá e lá no 4chan surgiu um comentário meio do nada onde uma pessoa disse o seguinte John Krasinski faz uma aparição como o Reed Richards e o Deadpool está em uma das cenas pós-créditos pode tirar print disso. Olha só esse comentário é de antes dos rumores recentes do John Krasinski estar nas gravações de Doutor Estranho 2 saírem então assim pode ser o caso de um rumor confirmando o outro olha só são tempos loucos em que estamos vivendo tão loucos que chegamos na história do novo homem de ferro que história é essa de novo homem de ferro você se lembra que um tempo atrás assim que anunciaram Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura surgiu um rumor aí um papinho de que o Tom Cruise apareceria em Doutor Estranho 2 e mais porque o Tom Cruise teria sido procurado pela Marvel Studios para viver o Tony Stark antes do Robert Downey Jr lá no início do universo cinematográfico da Marvel ele iria aparecer em Doutor Estranho 2 vivendo uma versão alternativa de Tony Stark no filme Doutor Estranho 2 então aparentemente vazou a primeira imagem do Tom Cruise no set de filmagens de Doutor Estranho 2 seria o Tom Cruise com o traje de captura de movimentos até com o bigodinho a barbicha de Tony Stark gravando a sua participação ali para o filme como uma variante do Tony do Homem de Ferro se essa imagem for verdade se o rumor for confirmado que maravilhoso vai ser sensacional mas pode não ser porque vale dizer que esse traje que o Tom Cruise aparentemente está usando não é o traje que o Robert Downey Jr. usou nos filmes mais recentes em que ele apareceu como Homem de Ferro nos filmes mais recentes que ele apareceu como Homem de Ferro ele usava até uma parte da armadura de Homem de Ferro em cima no torso então está meio estranho essa imagem essa foto pode muito bem ser fake pode muito bem ser falsa então é aquela coisa parece falso mas vivemos tempos muito loucos vamos ficar espertos essa é a mensagem comenta aqui Doutor Estranho 2 vai ter cena com o Homem de Ferro do Tom Cruise com um monte de Senhor Fantástico com Deadpool com essa galera toda mesmo comenta aí vamos conversar a respeito aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir muito obrigado pela sua companhia fenomenal eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima Tchau 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 Tchau